E aí, você tem um detalhe, você se cadastrou em oito tribunais e está praticamente trabalhando só em três, porque aqueles outros cinco você desativou? Sim, professor, eu desativei os outros cinco, porque é até estranho, né, falar isso, você não quer mais trabalho, não é essa questão, é que o laudo é o resultado do nosso trabalho, né, e quando a gente começa a trabalhar na perícia, como toda profissão, a gente vai tendo mais crítica no que diz respeito à complexidade da atividade, então, é o meu limite, né, é claro que uma pessoa que vai se dedicar totalmente à perícia, eu penso que ela tem que se cadastrar em todos os tribunais, porque, com certeza, ela vai ter muito trabalho, ela vai ter muitas nomeações, eu acho muito improvável que ela não tenha nomeação, inclusive essa foi uma grande surpresa, né, porque a gente ouve falar que vai ser nomeado, que tem muito trabalho, mas realmente tem muito trabalho, tá, porque no meu caso, eu fui recebendo as nomeações, paralelamente, eu fui fazer o meu planejamento, vou chamar aqui estratégico de estudo, né, eu decidi que eu atuaria no primeiro ano, até um ano e meio, com perito judicial, e estou no momento agora, que é dentro do meu planejamento, eu penso em atuar como assistente técnica, não é, então vai ser uma outra etapa na minha atuação profissional, também porque eu acredito que vai me dar ainda mais flexibilidade para o meu trabalho, né, é, porque a relação é mais direta, né, a gente entende a atividade de um assistente técnico. E, em paralelo também a isso, eu estou fazendo uma pós-graduação em perícia grafoteca, ou seja, a gente tem que planejar a nossa atuação profissional, né, então, que é uma mensagem que eu quero passar, que cada um tem que planejar o que é melhor para, né, dentro da sua vida, do seu tempo, né, do que espera, né, com a margem de ganho também tem isso, né, porque cada um tem que ter o seu planejamento. Agora, o importante é esse planejamento, né, de estudo, planejamento de atuação, isso, e seguir rigorosamente esse planejamento, isso é fundamental. Obrigado, então.